E aí, migas! Preparadas para o vídeo de hoje? Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha jornada com o SoSmile. Tenho certeza que vocês vão amar. Já mete o dedo nesse like aí e só bora! Eu sei que quem assiste os vlogs aqui no canal acompanhou meu início de trajetória ali com o SoSmile, que é a empresa de alinhadores invisíveis. E aí eu vim hoje dar o meu feedback agora que o tratamento praticamente acabou. Eu vim falar um pouco mais sobre a marca, o tratamento, pra você conseguir pesar isso e vale a pena investir nos alinhadores invisíveis também. Eu vou resumir rapidamente aqui a minha história com o meu sorriso. Há alguns anos atrás eu usei aparelho, na época que eu tava na faculdade praticamente, né? Eu usei por vários anos, tirei o aparelho, o sorriso tava lindo, só que com o passar do tempo o meu sorriso voltou a ficar totalmente desalinhado de novo, porque eu não fui informada que tinha que usar a contenção, o médico não passou as informações de contenção e tudo mais. E meu sorriso voltou a me incomodar de uns anos pra cá. Até quando eu compartilhei essa história lá no Instagram, muita gente se identificou, né? Que também já usou o aparelho fixo e o sorriso tinha voltado a ficar como era antes. E por isso que eu achei tão legal vir aqui compartilhar com vocês a experiência com o SoSmile, porque pra mim, que já teve aparelho fixo, a diferença pros alinhadores invisíveis é, assim, absurda. Então eu queria muito compartilhar essa experiência, porque é vida. Eu tô aqui com meus alinhadores, eu vou tirar pra vocês verem. Elegância pura. Agora que o tratamento já acabou, eu tô só com a minha contenção. Mas os alinhadores que a gente usa nos tratamentos são assim, ó. Você recebe vários saquinhos que tem a data que você tem que usar, né? A semana, então é muito prático, porque você consegue trocar todos os seus alinhadores em casa. E de tempos em tempos, você vai lá na SoSmile pra poder fazer a manutenção, as consultas e tem a consulta online também. Mas de uma maneira geral, os alinhadores são assim e eles são super, super resistentes. Eles são feitos de poliuterano, que é um material super resistente na odontologia, é chamado de material ouro, assim. Você pode, inclusive, amassar e voltar, que o alinhador, ele não deforma. Então é um material de super qualidade. A minha maior queixa era realmente o alinhamento dos dentes da frente. Os dentes da frente estavam totalmente desalinhados e aqui eu tava me frustrando, porque afinal eu já passei muito tempo de aparelho pra ficar com sorriso assim, né? A única coisa que eu realmente não queria era voltar pro aparelho fixo, assim. Não queria mesmo. Eu ia falar, ah, deixa assim. E aí eu conheci a SoSmile. Eu comecei a acompanhar os resultados, os tratamentos e eu fiquei muito animada. E aí coincidiu deles me chamarem pra fazer essa parceria. E eu achei incrível, assim. Eu posso falar, assim, sem arrependimentos. Que eu colocaria, assim, sem dúvidas. Foi muito rápido o tratamento. Como eu falei pra vocês, a gente recebe vários alinhadores. E aí você vai trocando sozinha no período que você quiser, quando você se sentir mais confortável. Eu gosto muito de trocar de noite. Então é super legal. Eu troco meu alinhador e vou dormir e vou ser feliz. Eles são bem práticos de limpar também. Pra comer você tira, escova o dente, escova o alinhador e coloca de novo. Não muda muita coisa da sua vida. E a estética dele é muito bonita também, né? Você quase não vê que tá de alinhador. Pouca coisa muda, de fato, assim. E o tratamento em si é muito acelerado. Porque você troca, né? Você vai apertando e moldando os dentes. Mais ou menos de 14 em 14 dias. E não de mês em mês. Então o tratamento acaba sendo muito mais rápido. Como foi no meu caso, assim. Que era mais alinhar essa parte da frente. Não demorou nem ano, assim, pra tá tudo alinhado. E eu tenho terminado o tratamento. E eu fiquei muito feliz. Deixa eu deixar até um antes e depois pra vocês verem como é que tava antes o tratamento. E como é que ficou. Olha que satisfação. Eu fiquei muito contente. E os alinhadores substituem super o aparelho fixo com a borrachinha e tudo mais. Eles cumprem super a função deles, que é de alinhar os dentes e substituir super bem, sabe? Muita gente me pergunta dos valores dos alinhadores também. Que é um ponto super que vale a pena ser dito, assim. O custo-benefício do tratamento, ele é muito, muito bom. Bom, eu lembro de ter sido bem parecido com o que eu paguei realmente na época, anos atrás, quando eu coloquei o fixo, assim. Mas claro que depende muito do caso e muito de qual plano você vai assinar. Você pode entrar no site, inclusive. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. E aí você pode fazer sua avaliação online, só pra você ter uma noção e tudo mais. E aí fechando você faz sua avaliação presencial também, onde eles escandeiam todos os dentes. E lá você consegue ver um preview de como vai ficar seus dentes passo a passo, assim, até chegar no resultado final. Isso é sensacional, porque você sabe quanto tempo vai durar o seu tratamento de fato, assim. O meu foi muito assim, eu vi aqui a partir de tal mês e alinhar tudo ia ficar perfeito. Então não tem muito mistério, tá tudo muito organizadinho ali, sabe? Eu adorei esse fato. Lá na Sua Smile existem três planos pra diferentes meses de tratamento. E eles contemplam desde casos mais simples a casos mais complexos. Então é legal fazer sua pré-avaliação online. E a sua avaliação pra você ter uma noção de qual plano vai ser melhor pra você e pro seu caso, sabe? Mas eu já adianto que Sua Smile é a marca mais acessível de alinhadores invisíveis no Brasil. Pode pesquisar. Ju, como é que funciona todo o processo? Me explica mais o que eu quero saber. Então, funciona assim. Primeiro você vai fazer a sua avaliação virtual. Você vai lá, tira suas fotos pro dentista avaliar e faz os exames também pedidos. E aí sim, você vai poder marcar lá, né, sua consulta presencial no local e horário que for mais conveniente pra você. Marcando o horário, você vai na unidade. Porque chegando lá, você vai fazer o scanner 3D e solicitar as suas plaquinhas. Depois disso, daqui 15 dias, suas plaquinhas chegam. E aí você vai na unidade novamente pra pegar suas plaquinhas e também fazer pequenos ajustes na plaquinha, aprender como é que usa. E você também faz aquelas inserções nos dentes aqui pra plaquinha ficar segura, sabe? Então é bem tranquilo, bem rápido. E foi exatamente o passo a passo que eu segui também. Eu cheguei lá, fiz meu scanner aqui. Meu Deus, gente, que coisa boa aquele scanner. Eu não sei se vocês são da época da massinha, que a gente usava pra fazer a forma dos dentes, né? Pra você, pro médico saber como é a sua mordida e tudo mais. Antigamente a gente enfiava a massinha que quase que sufocava ali pra você poder fazer esse molde. Lá na sua smile não, é só um scanner que você passa em todos os dentes e na hora já escaneia todo o seu sorriso ali. É incrível, assim. E aí nessa segunda visita você já sai com várias plaquinhas, que elas vêm assim já separadinhas com a data que você tem que trocar. Até as plaquinhas mesmo tem identificação também de qual semana você tá, qual que você tem que trocar pra você não ficar perdido. Você também pode acompanhar tudo isso pelo aplicativo de sua smile, que fica muito fácil. Se você tem consulta, ele te avisa, se você esqueceu em qual semana você tá ou teve algum problema, pode contactar por lá também que eles ajudam. E aí você recebe um kit super bonitinho, com as plaquinhas com manual de uso, que informa como deve limpar as plaquinhas. E também sai com clareador caseiro, que é super legal, que você já pode aplicar na própria plaquinha. Você escolhe também o melhor momento pra usar o clareador, se é no começo do tratamento, se é no final, aí fica a seu critério, você pode usar. Ju, e os cuidados? Me conta mais, é muito difícil cuidar dessas plaquinhas? Me conta. Até que não é muito difícil não, eu acho que você vai se acostumando com o dia a dia. O importante é que você tem que usar as plaquinhas durante 22 horas por dia, então você vai passar o dia inteiro com as plaquinhas. Você tem que ter disciplina e respeitar esse horário aí, porque é isso que vai fazer com que o seu tratamento seja mais rápido, e de que de fato você tenha eficácia no seu tratamento. Eu segui muito a regra, ficava o tempo todo com as plaquinhas, tirava mesmo só na hora de comer, assim, e só. Na hora da limpeza também é super simples, vem com a escova macia e limpa sua plaquinha por dentro e por fora. Ou um corega tapis, deixa de molho no copinho, também funciona. Ah, é importante lembrar que sempre que retirar as plaquinhas, lembra de guardar na casezinha que eles dão, porque ela é transparente, isso pra perder é ótimo. Ela é tão boa que ela é invisível, mas ela é ruim porque ela é invisível. Então às vezes a gente, se não tiver cuidado, você acaba perdendo ou esquecendo em algum lugar. Então é sempre bom deixar dentro da casezinha, porque ela fica segura. Então vamos lá, os principais benefícios que eu vi nos alinhadores invisíveis. Tem vários, tá? Mas principalmente o conforto que ele te dá de economia de tempo, poupa bastante tempo indo e voltando no dentista todo mês e tudo mais, isso pra mim foi ótimo. Outro fato que eu gostei bastante foi a estética, principalmente pra quando você tem um evento, alguma coisa importante, que pontualmente ali você vai tirar uma foto e tal, você pode ali facilmente retirar o alinhador, tira a sua foto e vai ser feliz, sabe? Então nesse caso ali é super legal também. Muita gente não fala, mas ele é super prático na hora de comer. Você pode comer confortavelmente sem ficar um monte de coisa presa na ferradinha ali do aparelho e tudo mais. Você come com conforto, escova o dente com conforto, é só assim, só felicidade mesmo, sabe? Eu vou aproveitar aqui pra deixar o link pra você que também tá apaixonado e quer começar o tratamento com o seu smile. O link vai tá aqui na descrição. Aproveita pra agendar também a sua pré-consulta, pra tirar suas dúvidas. Vou deixar na tela aí o nosso cupom de desconto pra vocês aproveitarem também. Corre lá! Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau!